O Douglas é uma ferida na história do Grêmio, velho. Não, ele é mais do que uma ferida. Eu acho ele... Pô, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tá? Pela saída, pela forma como aconteceu, ele ficou marcado na história do Grêmio como persona não grata. Na minha opinião, o que o Douglas Costa fez foi pior do que o Ronaldinho fez. Tu não é o único. Eu já ouvi essa tese. E há pouco eu estava olhando aqui no celular, porque ele postou uma mensagem de aniversário para o Grêmio. E eu acho justo, ele é formado aqui. Eu não discuto o gremismo do Douglas Costa, o carinho que ele tem. Eu discuto o gremismo, mas eu não discuto o carinho que ele tem pelo clube, pela instituição. E aí eu vi que embaixo o Labarte postou. Pô, será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Olha aí. E eu pensei, porra, o Labarte odeia o Grêmio. Se ele quer que o raio caia de novo, ele está com algum problema pessoal com o Grêmio. Não é possível, cara. Não é possível. O cara deu um tchauzinho para o torcedor na noite do rebaixamento. Meteu uma balada na casa dele depois do que aconteceu contra o Atlético Mineiro. E eu estou falando de um dia, Fábio. Eu estou falando de um dia, mas eu tenho que fazer esse detalhe, esse parênteses da tua fala, porque naquela balada que ele deu na casa dele tinha jogadores do atual elenco, o que é mais vexatório. É vexatório demais a situação toda. É que a gente bota o dedo nele, né? Mas tinham outros ali, e que merecem também o destaque pelo que rolou. Tem até uma, eu não sei se, eu acho que foi em outra balada, mas tem uma imagem que viralizou, depois do rebaixamento do Grêmio, com o Gabigol no palco e o DC num camarote. É, isso foi depois, né? Foi depois ainda, né? Porque a foto da festa dele foi na casa dele. É, exato. E essa foi numa casa noturna, provavelmente no Rio de Janeiro. E pô, e vamos pegar o ano, né? Três casamentos, discussão com direção, falta de comprometimento. Discernimento zero, né? Forçando o cartão para não jogar, e daí depois tentando a liberação. Cara alheio, cara. Cara alheio. Eu não consigo perdoar o Douglas Costa. É que eu acho que o Douglas Costa, ele vem para o Grêmio, ele pensa em voltar para o Grêmio, achando que seria muito fácil. É. Eu vou sobrar, eu sobro, o time vai jogar para mim. Eu não aceito o debate Douglas Costa de volta no Grêmio. Eu não aceito. Eu também não aceito. A gente pode discutir, será que o Léo Pereira vai voltar para o Grêmio? Aí a gente debate, mas o Douglas Costa não consegue. Não dá, não dá.